Pessoal, vocês sabem que esse fim de semana nós vamos fazer evento em dois lugares. Na rua Delívio Almeida Cacim, 214, ali no Tatuapé. Sábado e domingo, dia 20, 21 e todo sábado, né, lá na Avenida Papengu, 1721. Quem vai estará é o João e a Maria. Olha só, que coisinha bonita. Vamos estar com um monte de carinho nos dois eventos. Seja muito mais feliz, adote. Quando a gente consegue arrumar uma família digna para esses carinhas, a gente recolhe um outro de rua e ajuda um protetor. Meu, está muito frio. Nos ajude a arrumar uma família digna para todo mundo. João, para eu estar na rua, pessoal, junto com a Maria, uma minhadinha de seis. Mas olha, vou te mostrar daqui a pouco a outra minhadinha também de mais seis que a nossa colega Andréia, protetora, resgatou, tá bom? Só assim a gente vai arrumar um jardim para todo mundo. Cachorrinha para ficar numa casa, numa família. Não na rua, né? Não esquecendo, esse fim de semana, em dois lugares, na rua Delívio Almeida Cacim, no Tatuapé. Sábado e domingo, e lá, na Avenida Papengu, 1721. A júria divulgando o vídeo deles está aí, hein? Sim, sim, sim.